Agora é definitivo em Santos Dumont, Leonardo Veículos, Carros e Motos. Seu carro usado, semi-novo ou moto com excelentes taxas de financiamento, venha nos fazer uma visita e saia com seu carro ou moto na hora. Leonardo Veículos, Carros e Motos, no Trevo da Barra, em Santos Dumont. Aqui é sacanagem, ó. Que safado lá, ó. Bateu no cara só porque tropeçou. Isso é sacanagem, ó. É sacanagem isso aí, ó. Aqui, gente, ó. Bateu no cara de satanagem só porque o cara tropeçou em cima do policial. Isso é satanagem, ó. Isso é satanagem, ó. Isso é satanagem. Nós recebemos a denúncia de Dalmo, que é irmão de Charles, que foi agredido num torneio leiteiro que aconteceu na Ponte Preta. Ele está alegando que houve violência policial. Nós estamos com Charles agora. Charles, o que aconteceu? O negócio que foi que eu trabalhei num torneio leiteiro os dias tudo, eu fui pra divertir no domingo. Quando veio, eu tropecei, esbarrei no policial, fui pra pedir desculpa, ele já veio me agredindo. Então, vamos recapitular. Você esbarrou no policial, foi pedir desculpa e a resposta que você teve foi uma agressão? Foi agressão. Aí, quando veio, eu já fui e já desacordei. Aí, daí, o pessoal já entrou, não concordou com aquilo, nem os outros policiais já não entrou, já viu que ele estava errado. Aí, me diga uma coisa. No momento que você voltou a si ou se alguém te levou, você foi para o hospital? Eu fui para o hospital. E você fez o exame de corpo de delito? Fiz o exame de corpo de delito. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é muito importante a sua resposta. Você havia bebido alguma coisa naquele dia? Eu bebi. Eu falei com o próprio médico que eu bebi um golo sim. Eu fui realista com ele, mas só que aí eu fui e falei, eu mesmo falei, eu mesmo mostrei meu rosto, falei que eu estava ciente de que eu estava fazendo. Então, você, ao chegar para fazer todos os exames, corpo de delito e o exame etílico, você que falou com o médico, você havia bebido e que não importaria que fizesse o exame? É isso mesmo que eu falei. Eu já estava ciente de que eu estava fazendo. Agora, me diga uma coisa. Quais são as providências que você e a sua família começou já a tomar no sentido de talvez coibir ou até tomar alguma providência quanto àquele policial que te agradou? A gente estamos correndo atrás aí. Já está na mão da advogada, em tudo. Nós já vamos em Barbacena, lá na... como é que é o nome do lugar? É da senhora do lugar. Na corredidoria. Vamos levar os documentos todos. Já está tudo na mão da delegacia e da polícia civil. Está tudo lá. Que nós só quer justiça. Eu te pergunto uma coisa. Depois de tudo que isso aconteceu, depois, mesmo que você já fez os exames, por acaso esse policial ou alguém da polícia tentou te procurar para tentar amenizar alguma coisa, você teve algum contato com a polícia depois desse período? Não. Nem em caso de vir me perguntar como é que eu estou. Porque eu já gastei dinheiro, já gastei dinheiro com o médico, com as coisas. Nem perguntar se eu estou vivo ou se eu estou morto. Nada. Então nós podemos dizer para a população, se está aqui, se tiver gente dar um zoom ou se a câmera está pegando, que ele foi agredido em dois lugares. No olho direito, que está até com hematoma e com sangue na área dos olhos. E tem um corte na cabeça resultante. Preste atenção. Esse corte que está na cabeça dele, de acordo com a declaração dele, não foi porque ele caiu e bateu com a cabeça no chão. É resultante do golpe que o policial deu na cabeça dele. Confere? Confiro. E aí, além de uma coisa, eu estou com um ponto. Eu estou com um ponto na cabeça. Essa senhora ao meu lado é a senhora Giovanni, né? Que é mãe do Charles. Qual é o perfil do Charles como filho, como ser humano? Meu filho, ele é um rapaz muito trabalhador. Ele não é de bagunça. Ele não é de ficar enturmado. Sabe? Ele é muito tranquilo dentro de casa. Então eu achei um absurdo o policial fazer isso com o meu filho. Porque eles estão acostumados a fazer isso com outras pessoas. E as outras pessoas não correm atrás. Deixa por isso mesmo. Mas eu não. Eu estou fazendo o meu papel de mãe. Eu vou correr atrás. Eu quero justiça e quero que ele pague o que ele fez. Porque eu, a gente, somos pobres. Mas a gente tem família e a gente tem amigos que olham para a gente. Entendeu? Então eu achei isso um absurdo e quero que ele pague. Quero que ele pague e que a justiça seja feita. Dona Giovana, a senhora estava dizendo em off. Eu quero que a senhora ratifique aqui. É verdade que um sargento chamou quase que a atenção da pessoa que agrediu o seu filho? Não. Inclusive chamou a atenção. Tirou a bônia da cabeça dele, do policial. E falou que ele não era digno de usar aquela bônia. Entendeu? E mandou ele entrar dentro da blaze e mandou ele vazar. Porque a população da Ponte Preta ia lixar o policial. Só que veio mais reforço e não deixou acontecer a população. E lá agrediu o policial, né? Aí ele rapou fora, né? Correu. Ele correu. Não foi homem de encarar, né? Diga uma coisa aí. Em algum momento ele chegou a tentar mostrar uma arma ou alguma coisa contra vocês? Inclusive ele apontou uma arma 12 para os rapazes que estavam acudindo o meu filho. E falou que ia atirar neles. Entendeu? Então, eu acho que ele no caso de ser cabo, ele não deveria ter feito isso. Porque ele está sendo uma vergonha para a população. Porque o policial está ali é para proteger a população. Não é para agredir, não, gente. Porque é onde que nós estamos e que país nós vivemos. Se não existe policiamento, deixa então. Deixa rolar o mundo do jeito que está. Entendeu? Porque no meu modo de pensar, eu como mãe, eu acho que ele agiu muito errado. Ele está errado. Entendeu? Então, eu quero que ele pague o que ele fez com o meu filho. E está acostumado a fazer com muitas pessoas aí, que deixa rolar frouxo. Mas comigo não. Comigo ele pegou a família errada, porque ele mexeu agora com caixa de marimbondo. E agora ele vai ver o que vai acontecer com ele. Matheus, ao meu lado, estava presente quando aconteceu esse fato narrado pelo Charles. Matheus, o Charles deu uma versão. O que você viu acontecer? O que eu vi foi o seguinte. Ele estava indo no bar para comprar um doce. Ele tropeçou na beirada do meio fio e esbarrou no policial. Sem mais, sem menos, o policial agrediu ele. Então, a gente quer que a justiça seja feita, que ele seja afastado lá da polícia militar e tudo isso aí. Eu te faço uma pergunta que ela é muito importante. Ele está com dois hematomas, um no rosto e um na testa. Isso é resultante de ataques ou ao cair ele bateu com a cara no chão? Não, de ataque mesmo. Foi os dois murros que ele deu. Sem mais, sem menos, ele foi até pedir desculpa. O policial já não quis saber de nada e agrediu ele aí. Isso é uma covardia que ele fez com o rapaz. Foi só um guarda, só mais um. Foi, foi só um. Os outros não participaram? Não, os outros não participaram não.